A vista o Iago chegando, a vista, a vista E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Vou falar pra tu mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher Vou falar pra tu mulher, olha vou te dizer Se é pra fazer gostoso eu vou falar o que é pra fazer Ô mulher, ô mulher, e aí, e aí Então tu vem, fica à vontade, que o Danny vai falar Ou pode vir por cima e começa a trabalhar Primeiro tu me mama e depois você me dá Primeiro tu me mama e depois você me dá Essa mina é muito braba, essa mina é muito louca Já chegou a rir, o short já veio, botar na boca A vinha desse jeito, o Danny vai se apaixonar Vamos lá pra minha trita, pra lá nós dois namorados Primeiro tu me mama e depois você me dá Primeiro tu me mama e depois você me dá Primeiro tu me mama e depois você me dá Eu tô rimando, eu tô lançando, o Iago vai botar pra ela Na treta tu desce, sobe, na treta tu sobe, desce Na pica tu desce, sobe, na treta tu sobe, desce E aí, e aí, e aí, vem cá novinha que o Iago vai te comer E aí, e aí, e aí, vem cá novinha que o Danny vai te comer Piranha vem cá novinha que Iago vai te comer Iranha vem cá fuder, pode vir se querいう Se na treta te soco firme quem vai se tacar eu pego Na treta tu desce, sobe, na treta tu sobe, desce Na Pica Tu desce, sobe, na treta tu sobe, desce E aí, e aí Pé, 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 pé Puta que o pariu Se não tiver que ser um pariu E aí, e aí Vou falar pra tua mulher Vou falar pra tua mulher Olha, vou te dizer Se é pra fuder gostoso Eu vou falar o que é pra fazer Mulher, mulher E aí, e aí Então tu vem, fica à vontade Todo dia me vai falar Ou pode vir por cima e começa a trabalhar Primeiro tu me mama e depois você me dá Primeiro tu me mama e depois você me dá Essa mina é muito braba Essa mina é muito louca Já se goa e o short já veio Botar na boca Carvinha desse jeito, né? Vai se apaixonar Vamos lá pra minha treta Tá pra lá nós dois namorado Primeiro tu me mama e depois você me dá Primeiro tu me mama e depois você me dá Eu tô rimando, eu tô lançando Eu tô lançando, o Iago vai botar pra ré Na treta tu desce, sobe Na treta tu sobe, desce Na pica tu desce, sobe Na treta tu sobe, desce Na pica tu desce, sobe Na treta tu sobe, desce E ai, 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 Obrigado.